Oi, eu sou o Shrek do canal Shrek Gamer e hoje estou aqui com mais um vídeo para mostrar para vocês o avião que eu fiz. Ele é um avião a hélice, é um Boeing 247D, vou mostrar ele aqui, a frente dele é assim, eu acho que essa é a melhor frente que eu já consegui fazer de avião, por mim, acho que para mim é a melhor frente que eu já fiz, as asas dele são meio que ao contrário, tem as duas hélices aqui de um lado e de outro, tem as minhas janelas aqui, tem a parte traseira, ele tem uma rodinha pequena ali e duas na frente. Eu vou mostrar a função que ele tem no trem de pouso e eu já volto. Aqui no trem de pouso ele recolhe, ó, aqui ele recolhe para dentro da asa, assim, para ele não ficar soltando, eu fiz um negócio assim, Estão vendo? É bem, é mais fino ali no meio e daí encaixa nessa pecinha, daí ele não solta quando você mover ele, ou de trás não recolhe. Agora eu vou mostrar a parte de dentro e outras coisas. Eu fiz um negócio que não tem no avião, essa, o, eu não sei onde é o porão de carga desse avião, nem sei se tem, mas eu fiz um aqui atrás. Ele abre aqui e tem as coisas lá dentro. Dei só fechar depois. Peraí, difícil fechar com uma mão. Pera. Pronto, voltei aqui. Aqui a porta da frente, ela vem para frente, igual a maioria dos aviões, mas é bem alto ali, daí é ruim para a pessoa subir. Então, ó, deixa eu ligar a luz aqui para ficar mais fácil de ver. Daí, sai uma escada aqui de dentro do avião e desce. E assim as pessoas conseguem subir fácil dentro do avião. Agora eu vou mostrar a parte de dentro e eu já volto. Então, aqui, ó, está o cockpit do avião. Aqui tem essas cadeirinhas melhores para os pilotos. Tem uma alavanca e os manches. Tem oito lugares para passageiro. Um para o comissário de bordo. E aqui tem uma pequena cozinha. Com comidas para... Aqui não coloquei comida, mas para dar para os passageiros. Então, esse foi o vídeo. Se inscrevam no canal... Né, esse foi o vídeo. Se gostaram, deixem o seu like. Se inscrevam no canal, apertem o sininho para receber todas as notificações. Tchau, gente. E... Tchau, gente. Eu vou fazer um vídeo desse. Dele caindo em... Slow motion. Em... Em... Ai, esqueci o nome. Velocidade bem devagar. Ele quebrando bem devagar. Então... Até a próxima. Até a próxima.